Então gente, primeiramente vocês vão ter que ir lá na Play Store e vão baixar um aplicativo pra vocês colocarem a capa no vídeo de vocês, tá bom? O nome desse aplicativo é Estúdio, tá bom? E vocês só pesquisarem assim, vai aparecer aqui, ó, YouTube Creator Studio Aqui, ó, tá passando umas coisinhas sobre ele, tô mostrando pra vocês um pouco, tá bom? E vocês instalarem Logo após que vocês instalarem, vai pedir pra você fazer uma série, uma série não, né? Porque são poucas coisas, pra você pular Já vai ter logado logo com a sua conta do YouTube Aí agora eu tô abrindo e vai abrindo dessa mesma forma Aqui, ó, vocês podem ver que tá tudo bem as analíticas E aqui, ó, se você colocar em ver mais Tem os vídeos do seu canal Aqui, ó, tem vários vídeos Pra tocar, pra colocar a capa, vocês vão tocar Aí vai carregar Você aperta, vocês apertam nesse lápis aqui, tá bom? E aqui, ó, editar miniatura Logo aqui, tem várias miniaturas que o próprio YouTube Já Formalece pra você Mas se você coloca aqui em alterar Vai aparecer as miniaturas que você tem no seu próprio celular dispositivo E aí vocês selecionam Vou selecionar aqui Coloca selecionar de novo Salva Vai tá salvando essas alterações aqui, básicas E edições salvas Pronto, gente Assim você coloca a capa no vídeo de vocês Do YouTube, pelo celular Muito fácil Espero que vocês tenham gostado Obrigado 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 Obrigado